Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Viver de Codorna, esse canal que foi criado no intuito de incentivar você a começar a sua criação de codornas para já. Então se você é aquela pessoa que só fica assistindo vídeos e nunca se sente encorajada a começar a sua criação de codornas, saiba que todo vídeo que eu posto aqui é para incentivar você a começar a sua criação de codornas agora. Porque codornas sim dá para fazer uma renda extra, codornas sim dá até para fazer uma renda principal. É só você trabalhar da maneira correta. Já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também deixar um comentário, porque toda vez que você faz uma ação dessa, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas que têm interesse no assunto de codornas. Pessoal, o vídeo de hoje é para responder uma dúvida aí do seu Antônio José. Antes de falar sobre o assunto principal no vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui esse guia completo para lucrar com a criação de codornas. Teve um momento na minha criação, no início, que eu não sabia como ganhar dinheiro, como rentabilizar, pelo menos poder comprar a ração das codornas. Então, eu pesquisando na internet, encontrei esse guia completo para lucrar com a criação de codornas. E ele ensina como fazer mais de 2 mil reais com uma pequena criação de codornas. E assim, a partir do momento que eu comprei esse livro, comecei a estudar, eu comecei a rentabilizar, a criação começou a se pagar e hoje sobe até um lucro para mim. E cada vez mais eu estou conseguindo aumentar esse lucro. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, eu super indico esse e-book. Ele é baratinho, você pode estar dividindo no cartão. É um valor muito abaixo. Então, se você quer começar com a sua criação, mesmo que pequena, mas já bem organizada, não deixe de comprar não. Esse e-book, ele está disponível aí. O link dele vai estar na descrição desse vídeo. Você pode comprar aí que ele é muito bom. Ele ensina você a começar a sua criação já de uma forma organizada. Então, o site é dessa forma aqui. Quando vocês clicarem no link que está na descrição, ele ensina muita coisa. É tudo bem organizado. Como iniciar a criação de codornas, estrutura para a criação de codornas, onde comprar suas primeiras codornas, qual espécie de codornas dá mais lucro. Então, aqui são muitas coisas, pessoal. E o interessante é que é tudo bem organizado. Você vai começar da maneira correta. Aqui tem tudo. Então, é isso aí. Você encontra esse e-book na descrição do vídeo. Tá bom? Eu super indico. Vai ter o link aí na descrição. É bem baratinho. E você pode clicar. Pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui já para responder uma pergunta de Antônio José. Ele fez uma pergunta aí. Eu poderia ter respondido abaixo, né? De forma escrita aí para ele. Porém, como é uma dúvida recorrente, né? De muitos inscritos do canal e pessoas que também não são inscritas, mas que acompanham os vídeos aqui. Porque a grande maioria das pessoas que assistem os vídeos, elas não são inscritas. Não sei por que elas não se inscrevem. Eu já peço aí, você que ainda não é inscrito, que está assistindo os vídeos e que gostar dos vídeos, que os vídeos estão ajudando você de alguma forma, se inscreve no canal, deixe o like, deixe um comentário. Não custa nada. Você só vai ajudar o canal e ajudar mais pessoas que têm a dúvida, né? Ou a vontade de saber mais sobre a criação de codornas. Então, toda vez que você faz uma ação dessa, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas que têm interesse no assunto que é tratado no vídeo. Tá bom? Então, eu vou responder a dúvida aqui do seu Antônio José. Vou estar recolhendo aqui, estou com uma cartelinha, vou estar recolhendo alguns ovos e aproveitando para responder essa dúvida dele. A pergunta dele foi a seguinte, pergunta de seu Antônio José. Se os ovos em conserva e ovos in natura para consumo, se são ovos galados? O que acontece? Geralmente não são ovos galados. São ovos que as codornas fêmeas não estão com o macho. Porém, esses ovos aqui que eu estou colocando aqui, são ovos galados, que podem ser usados para consumo. Podem sim, olha pessoal, isso aqui está quebrado. Vou jogar ele aqui para as galinhas consumirem uma vitamina. Então, esses ovos aqui, eles são ovos férteis para recria, para poder colocar na chocadeira e nascerem pintinhos. Olha o tamanho deles, pessoal, quase não está cabendo aqui no espaço. Vou colocar aqui que é maior no meio. Podem ser usados para fazer conserva esses ovos aqui e também para vender e as pessoas consumirem. Porém, tem que tomar o cuidado em relação à duração de validade desses ovos. Porque os ovos galados, eles estragam mais rápido. Então, se você está vendendo para consumo ou se está comprando para consumo e for ovos galados, é bom você manter ele bem refrigerado, né? Colocar na geladeira para ele não estragar rápido. Olha pessoal, mais um ovo quebrado aqui, olha. Vou ter que verificar o que está acontecendo. Eles podem, deixando fora, pode ser que comece, fora da geladeira, né? Comece a formar, uma formação embrionária, né? Que é a formação do pintinho. Então, assim, se o ovo for galado, ele pode sim ser usado para fazer conserva e também para consumir, né? Para fritar aí, consumir ele frito, consumir ele cozido. Mas é necessário que seja o mais rápido possível e que mantenha ele refrigerado, né? Enquanto não for usar. Tá bom? Eu espero ter respondido aí de forma que seja fácil de entender. Deixa eu só completar essa cartelinha aqui desses ovos. porque esses ovos aqui eu vou estar passando aqui para um vizinho aqui na cidade para ele colocar lá na chocadeira dele e testar a chocadeira. Tá bom, pessoal? Mas, assim, voltando aí, geralmente os ovos usados para consumo e para conserva não são ovos galados até para poder durar mais tempo. Aqueles de supermercado mesmo, geralmente, não são ovos galados. São ovos ali que as codornas são criadas sem o macho, só para a postura mesmo. Não é para poder reproduzir, né? Para recriar. Falta só um, pessoal, para completar aqui a cartelinha. Então, olha aí, completei. Então, tá aí, seu Antônio José. Espero que eu tenha respondido de forma que deu para você, o senhor, entender, né? E estamos juntos aí. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários ou mandar no meu WhatsApp, tá bom? Eu respondi aqui no vídeo, porque no vídeo eu vou estar ajudando mais pessoas aí que assistem o canal. Tá bom? Então, um abração aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.